Tática do Julião A menina chegava pra treinar na Nautis, né? Aí ele colava na... Cinco minutos depois... Você tem um jeito... Muito bom para... Ser atleta... Deixa eu ver a sua condição de pele... Aí já fica a mãozinha, né? Que eu tô com a rajá, é... Malando pra caralho... Já dava aquele carinha ali, já! Já fazia a menina levantar a blusa pra ele segurar... A pele tá um pouquinho grossa, mas a gente faz um trabalho... Vou te ajudar... Aí fudeu! Já era, tio! Trampa, tio! Velocidade de recuperação... Chega um momento que por mais que você treine... Você se acha um bosta, porque você fica perto de mim... Dá uma raiva, velho! A... Quanto tempo ele demora pra pentear o cabelo? Eu tenho um problema... Ele passa perfume em tudo quanto é lugar do corpo também... Puta! Em tudo quanto é lugar? Em tudo quanto é lugar? Ah, não! Você tá falando sério! Vou explicar... Peraí, deixa eu me explicar... Botão cheiroso! Botão cheiroso! Botão cheiroso! Botão cheiroso, é isso! Se fodeu! Qual que é a essência do creme? Nossa! É de coco! Puta! Ó, baunilha! 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 Cheirinho de baunilha! Hummm! Nossa! Cheirinho de baunilha! Como? Por que ainda estamos aqui? Só para sofrer... Toda noite! Tá bravo, hein? Tá bravo! Por isso que ele tá lindo assim... Não parece a idade que ele tem... Tá bravão, ó! Posso me explicar agora? Peraí, peraí, depende! Terminou, Tati? A vontade devia é grama, mas há de chorar é mais... Terminou, Tati? Acho que por agora tá bom! Isso é bom pra caralho! Isso é muito bom! Isso é bom pra caralho! Isso é muito bom! Isso é bom pra caralho! Isso é muito bom! Cara, a gente tá falando, Virgilio... Que você não ter vivido o horário foi sua maior vigiaria! Não vou não! Porque ele falou... Não, eu não vou fazer isso! Eu só vou acompanhar ele fazendo! Ah, tá! Eu pensei em comprar também pra ele... Uma papelaria de seda! Hahahaha! Salve, salve família! Com vocês... Igor... 4.2k! Hahahaha! A questão era... Mil... 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 Será que é natural mesmo? É natural. É natural? É natural. Eu conheço as pessoas de olhar, Julião. Vai para mim. Quantos anos de treino? Dez. Dez anos. Vamos terminar esse vídeo? Julio vai continuar sendo treinador do João Natural? Ah, a forma forma tá me pagando, vou ter que continuar. Na sua opinião, João Natural sempre será natural? Conhecendo a filosofia dele, a forma de ele pensar. Ele, então, é um pouco duvidoso, porque realmente ele tem um tamanho acima da média. Não, não. Nós vamos fazer isso mesmo. Entendi. Eu perguntei se ele vai ser sempre natural do tipo. Se você acredita que um dia ele vai resolver hormonizar. De acordo com a filosofia dele, ele tem isso muito forte. Ele tem condição, sim, de ser um atleta profissional e chegar no Mister Olímpia natural. Eu falei pra ele que isso é utopia total. Você falou isso pra ele? É bom que você motiva bem ele. Na verdade, eu fui bem sincero. Eu falei, aonde você comprou que essa era da boa, eu quero essa. Puta, mano. Por isso que eu achei que era João Natural, mas depois ele não me confirmou nada. Não, o natural dele é... Mas não, o natural dele é... No, no, no drugs. Mas as pessoas não acreditam que ele é natural. Não acreditam que ele é natural. Ninguém acredita nele. Só ele. Só ele. Só ele acredita nisso. Então, assim... Aqui é arrogante, entendeu? Só o João. Só o João. Mas o João Natural, o único atleta natural do Júlio. O João Natural você nunca viu? Cadê o João Natural? Ele me marcou ontem no posto. O que eu ia te falar? Com certeza em algum momento ele marcou no posto. Ele me marcou no posto, mas ele não me segue. Mas é que natural, não precisa me seguir mesmo. Aliás, de peixe você entende, velho. Entendo, velho. Entendo, velho. Você... Pô, eu fazia a inversão sexual de tilápia, velho. Claro. Que... Então, você viu que a gente falou isso aí no podcast? Não fale isso no cair, cara. Não fale isso no cair, cara. Você viu que a gente falou isso aí no podcast? Acabou comigo. A Tati falou que eu uso creme. Esse desgraçado... Continua com os cremes. Não. Quando eu tomo banho ele perguntou se você passou todo o seu creminho no corpo. Por todo o corpo, Tati. Por todo o corpo. Olha lá. Eu tô tendo... Eu tô quieto, Renata. Não, você não tá quieto. Eu tô quieto. Eu só pergunto e ela responde. Não, mas vamos falar. O Renata é muito organizado. Muito, sim. Nem parece que é homem. Muito metódico. Ele nem... Tati. Porra, Tatiana. Porra, Tatiana. Eu tenho que ficar parado. Ficar assim, ó. Parado. Se não... Eu vou catabolizar. Entendeu? Tô com parado. Tô com parado. E eu tenho problema em todas as minhas articulações. Em todas as rites que você tem. Tô com parado. Tô com parado. Tô com parado. Tô com parado. Tati. O Rony. É o único que ganhou a honra. Se fodeu. Ele ganhava mais que a gorjeta é a grana. Ele ganhava mais que a gorjeta do que o Fugueiro. O Giga ia lá de vez em quando. Os cara colocava na sua... Que cara? Que, Renata? Era as minhas. Era as minhas. Foi mal. As minhas que iam lá, porque era um lugar que só ia mulher. Você também está falando o quê? Calma. As minhas que iam lá... Tem coisa guardada no seu armário lá escondido? No armário? Não tem mais nenhuma fantasia guardada? É estilo... De marinheiro? Não. Eu sou o marinheiro. Marinheiro? Eu também senti o verniz. Eu também senti o verniz. Eu também senti o verniz. Você parece burro? Você está vermelho, Renata. É mesmo? Já tinha barco naquela época? Você tem mesmo em casa, né safado? Tem, mas não joga. Tem, mas não joga. É sempre assim, né? O Renata é cheio de boca. Boa! 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 Forma! Boa! 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 Ei, mas não recebe거! F hablar 94, bucks! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho